Perseguição e tiroteio assusta moradores no bairro Vila de Lourdes. Tudo aconteceu no cruzamento da rua Niterói com a Ceará, onde o indivíduo armado, usando uma motocicleta amarela, tentou atropelar um homem que, segundo a polícia militar, é usuário de drogas. Adolescente morre afogado em Três Marias. Foi a entrada no Hospital de São Francisco, em Três Marias, Minas Gerais, por volta das 3 horas de sábado, no dia 28, Vitor, de 15 anos. Socorrido pelos bombeiros voluntários, Vitor teria se afogado na prainha de Três Marias. Concurso Público para a Prefeitura de Curvelo, 1-2015, teve a sua suspensão revogada no último dia 30 de novembro, por decisão do Tribunal de Contas do Estado. A correção das provas havia sido suspensa desde junho deste ano, devido a um questionamento sobre a necessidade da realização das provas práticas para o cargo de motorista. Suicídio choca a população de Curvelo. Na tarde desta quinta-feira, do dia 3, uma adolescente de 15 anos, identificada como Fernanda, pulou do 11º andar do maior edifício da cidade. O edifício pioneiro é bem maior que os prédios tradicionais do município, por esse motivo é bastante conhecido pela população e turistas, além de estar localizado no centro da cidade, o que contribuiu para a repercussão do caso. Você pode conferir as matérias completas nos links que acompanham este vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho